Noite de Copa, e se o título do Campeonato Brasileiro fosse dado para o melhor time de cada região na qualificação geral? Eu não sei se vocês estão vendo aí essa arte que o perfil Noite de Copa fez, colocando o What If. Primeiro eles colocam Noite Studios, uma alusão a Marvel Studios, não é? E depois colocam o What If, que na tradução livre para o português seria E Se. Neste vídeo nós vamos ver E Se, o Bahia, o Esporte, o Fortaleza fosse aí o melhor time da região Nordeste, tá? Mas antes, você sabe o que significa ou o que é a série What If da Marvel? What If é uma série estadunidense criada para o serviço de streaming Disney+, baseada na série de mesmo nome da Marvel Comics. É a quarta série televisiva do universo cinematográfico da Marvel, produzida pela Marvel Studios, e a primeira série animada do estúdio da Marvel, Animation. A série explora linhas do tempo alternativas do multiverso que mostram o que aconteceria se os principais momentos dos filmes do UCM ocorressem em formas diferentes. Então, neste vídeo, vamos explorar essa postagem do Noite de Copas, e se? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia! Noite de Copa! E se o título do Campeonato Brasileiro fosse dado para o melhor time de cada região na classificação geral? Nordeste, aí tem 18 Bahia, 14 Esporte, 12 Vitória, 8 Fortaleza, 6 Náutico, 4 Ceará, 4 Santa Cruz. Eu confesso, realmente, que não entendi muito essa parte do Noite de Copas, que ele coloca 18 Bahia, 14 Esporte, não entendi muito não, tá? Mas aí eles colocam na postagem que o Bahia seria o melhor time do Nordeste, ou o maior time do Nordeste, na questão de participações na Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente, se você for analisar todo o agregado na Série A, o Bahia tem mais participações do que o Esporte, tá? Já o Esporte domina quando se trata na era dos pontos corridos. E os números aqui vão mostrar que o Fortaleza ainda tem muito que caminhar para poder ultrapassar o Esporte e o Bahia, não só em títulos, como também em participações. Dá uma olhadinha também nesta reportagem do Globosport.com. Brasileirão! Bahia na liderança e Fortaleza prestes a assumir o sexto lugar no ranking dos nordestinos. Considerando o Campeonato Brasileiro unificado entre 59 e 2022, 42 times do Nordeste já disputaram pelo menos uma vez a competição com um G7 bem consolidado. Atualmente, a vantagem do Bahia sobre o Esporte é de 158 pontos e certamente irá aumentar, uma vez que o Leão está na Série B. O Tricolor também é o clube do Nordeste com mais participações na elite nacional, 8 a mais que o rubro negro pernambucano, já considerando a temporada 2023. E essa diferença a favor do Bahia vai aumentar um pouco mais, já que em 2024 o Esporte voltou a disputar a segunda divisão. Vamos dar uma olhada agora no G7 do Nordeste no Brasileirão unificado. Em primeiro lugar, o Bahia com 1.474 pontos em 1.130 jogos, 49 participações. Em segundo, o Esporte com 1.316 pontos em 1.027 jogos, 42 participações. E aí em terceiro vem a equipe do Vitória, o Náutico, incrivelmente, está na frente do Fortaleza ainda, tá? Apesar que o Fortaleza vem jogando Série A nos últimos 6, 7 anos e o Náutico já não joga Série A há muitos anos. Mas isso, nós estamos falando do brasileiro unificado. O Náutico tem 793 pontos em 666 jogos. O Ceará vem em quinto. O Santa Cruz, cara, incrivelmente, ainda vem na frente do Fortaleza. E o Fortaleza vem na sétima colocação, no G7, com 611 pontos em 504 jogos e 24 participações. Não adianta brigar com os números, você, torcedor do Fortaleza. Aceita que dói menos, tá? Por isso que quando a gente fala que o Fortaleza tem muito ainda a se desenvolver na Série A do Brasileiro, alguns torcedores do Fortaleza ficam com raiva que minha, né? E de alguns outros torcedores que não são do Fortaleza. Gente, a verdade é uma só. O Fortaleza vem realmente fazendo grandes campanhas de 2018 pra cá, tá? Em 2018, o Fortaleza foi campeão da Série B do Brasileiro, subiu pra primeira divisão e desde então vem surpreendendo o futebol brasileiro. Com bons jogos, boas participações, não só na Série A do Brasileiro, como em Copa do Brasil e em torneios internacionais, incluindo um vice-campeonato da Sul-Americana. Mas a história fala, a história fala e contra números não existe argumento. O Fortaleza não nasceu de 2018 pra cá. O Fortaleza é um clube... Eu não sei se é um clube centenário, sinceramente, agora me escapou, mas é um clube antigo. E a história é desde o dia da fundação até hoje. Tem torcedores que falam, não, mas o meu clube quando foi fundado era remo, não era futebol. Ele passou a ser futebol a partir de tal ano. Que isso é usado muito de argumento pelos torcedores do Vitória, tá? Mas, mesmo na época que se fundou o clube e depois passou a ser um clube de futebol pra cá, os tempos atuais, 2024, equipes como Fortaleza, por exemplo, ainda tem muito que nadar neste mar para poder alcançar outros obstáculos. Ou seja, passar o esporte e o Bahia. Agora nós vamos ver o G7 do Campeonato Brasileiro de 71 pra cá, tá? Primeiro nós vimos o unificado de tudo. Agora, de 71 até hoje. Bahia, 1.321 pontos em 1.030 jogos, 40 participações. Esporte, 1.287 pontos, 1.010 jogos, 39 participações. E aí vem o Vitória em terceiro, o Náutico em quarto, o Ceará em quinto, o Santa Cruz em sexto e o Fortaleza, 567 pontos em 473 jogos, 19 participações. E agora o G7 do Nordeste no Brasileiro de pontos corridos, tá? De 2003 até hoje. O esporte em primeiro lugar com 500 pontos, 418 jogos, 11 participações. O Vitória vem em segundo com 468 pontos, 396 jogos, 10 participações. O Bahia vem em terceiro e irá para 11 participações, já que essa reportagem é de 2023, tá, gente? Então o Bahia, nesse momento, está com 458 pontos, 388 jogos, 10 participações. Lembrando, Vitória e Bahia passaram a ter 11 participações, vão igualar com o Esporte, tá? Depois o Fortaleza em quarto, o Ceará em quinto, o Náutico em sexto e o Santa Cruz em sétimo. Veja que, a partir do momento dos pontos corridos, o Fortaleza já, mais ou menos, conseguiu igualar forças com Vitória e Esporte e Bahia. Mesmo assim, ainda está atrás, né? Como essa reportagem, a fonte é do blog do jornalista Cássio Zirpoli, e essa reportagem é de 2023, este ano, Vitória e Bahia irão igualar em participações a equipe do Esporte Clube do Recife, não é? Em participações na área do Pontos Corridos. O que vai decidir se o esporte continuará na frente para o próximo ano, por exemplo, é a questão dos pontos. Quantos pontos o Vitória e o Bahia farão nesta Série A para ver se iguala ou se ultrapassam a equipe do esporte? Vamos aguardar o Campeonato Brasileiro de 2024. Eu sei que muitos torcedores ficam com raiva de mim quando eu trago títulos desse tipo, né? Por exemplo, o do Fortaleza agora vai se desinscrever do canal porque o Fortaleza está atrás do ranking. O do esporte vai se desinscrever do canal porque o Bahia tem dois quesitos aí que o Bahia está na frente. O do Bahia vai se desinscrever do canal porque nos pontos corridos está atrás do esporte. Gente, entenda uma coisa. Aqui não tem passada de pano. Se eu tiver que mostrar que o Bahia está na frente do esporte, eu vou mostrar. Se eu tiver que mostrar que o Vitória está na frente do Bahia, eu vou mostrar. Se eu tiver que mostrar que o Fortaleza está na frente ou atrás do Bahia, do esporte e do Vitória, eu irei mostrar. Diferente de canais do clube de vocês, como por exemplo o Bahia, que não mostraria muito possivelmente esta parte do G7 dos pontos corridos para cá. Não mostraria. Muito possivelmente. Mostraria só os dois primeiros para passar pano e deixar tudo bonitinho como se o Bahia realmente fosse o melhor time, o supra sumo do Nordeste. Aqui não tem passada de pano. Aqui a gente conta a verdade. E a verdade é que no Brasileiro Unificado, ou de 71 para cá, o Bahia está levando vantagem. Mas nos pontos corridos, o Bahia não tem a vantagem sobre o Vitória e sobre o esporte. Vai equilibrando a balança. E você, torcedor do Fortaleza? Ganha títulos, viu? Ganha títulos porque somente participar não vai te ajudar, não. Não esquece de deixar like neste vídeo e se inscreve no canal. Tchau!